Estou na área trazendo para vocês um jogo top da rede Wemix, muitos canais já estão divulgando, a gente não pode ficar de fora também. Vamos participar sim desse jogo, já baixei ele pelo meu celular, vou jogar ele pelo PC e pelo celular. Seria o Gun Chip Battle, Crypto Conflict. Esse jogo ele vai pagar a criptomoeda milico, certo? E é um jogo totalmente grátis, então grátis para jogar e jogue para ganhar. Porém tem algumas pessoas ali ativando um packzinho ali de 25, 26 reais para dar uma acelerada no processo. Porém tem a versão grátis também pessoal, só demora um pouquinho mais, vamos lá. Próxima geração, Jogue e Ganha, jogo de estratégia de guerra de primeira linha. Crypto Conflict é um jogo blockchain de franquia Gun Chip. Pessoal, eles tem 100 milhões de downloads globais, ele é gigante. Jogar, batalha, ganhar, faça valer cada minuto. Baixei ele no PC, ele está dando uma travadinha aqui, pelo celular está rodando lisinho. Tem que ver pelo PC depois o que eu faço. Deixa eu fechar aqui por enquanto. Aqui essa parte eu baixei direto pelo Windows, depois eu vou tentar pelo BlueStacks. Então ele vai rodar tanto pela App Store, Google Play e Windows. A história do jogo ali é protegendo uma... vai ter uma ilha. No qual tu vai ter tua base, vai proteger ela. Da tua ilha tu vai partir para a táxi, então vai ter batalhas de... Porta-aviões, fragatas, submarino, um joguinho bem legal. As imagens são bem bacanas, você também vai ter a opção de ataques aéreos para a defesa da tua base, atacar outras embarcações. Ou através do seu porta-aviões também para fazer um contra-ataque. Militares. Deixa eu fechar aqui então. O Milico é um ativo intercambiável, você pode trocar a moeda do jogo Titanium por Milico e vice-versa. Então no jogo algumas missões faz, tu ganha moedinha Titanium. E para cada 10 mil Titanium que você ganha, você troca por um Milico. Titanium é um recurso único, que você pode ganhar completando missões diárias ou escavando a ilha de recursos. Ganhe Titanium e atualize aeronaves, troque por Blueprint, conduza pesquisas e muito mais. Então aqui o passo a passo, você vai ganhar alguns itens. Entre eles o Titanium, o Titanium você troca por Milico. Milico você transforma em Wemix Crest, depois Wemix e depois SAC. Esse processo que muitas pessoas já sabem fazer através do Mirfor. Caso não saibam, tem vídeo no canal também explicando. Então aqui o sistema requerido para PC e para celular. Para o Windows, o mínimo Windows 7. Té o 3 ali, 2 GB de memória. A plaquinha é uma GTX 460. Isso é o querido, né? E um DirectX 10. E celular, o mínimo é um Galaxy S6, fone 6. O Twitter deles já se encontra com 37 mil seguidores. Estão bem ativos aí. O lançamento foi agora, essa semana. E está rolando também um airdrop deles. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira entrar, ajuda o canal. São dois airdrops rolando. E basicamente é visitar o site, assinar a Nesseller dele. Seguir no Twitter, seguir no Twitter, juntar seu Telegram, se inscrever no YouTube e colocar o endereço da sua Wemix. Então, barbadinho aí. E o programa indica um amigo. Vou deixar aqui também um link de referido. Caso você queira também, pode deixar o seu link de referido ali nos comentários. Então, talvez alguém entre pelo seu link aí. Então, um ajuda o outro. Beleza, pessoal? Eu vou estar jogando ele. Ele tem em português. Deixa eu rodar aqui um videozinho. O jogo tem em português. Então, bem bacana. Bem intuitivo. A parte que eu estou nele agora é de missões. Então, basicamente, eu vou clicando e atualizando. Mas vai ter também parte de alianças. Vai ter parte de combate, PVP. Então, o jogo tem muita coisa. É bem completo, completo mesmo. Eu perdi algumas horas de detarde ali jogando. E evoluindo meu bonequinho. Então, aí um trailerzinho bem bacana. Vou acelerar aqui um pouquinho. Os gráficos do jogo estão incríveis, pessoal. Apesar de boa parte o jogo faz sozinho. Você clica, ele vai lá e faz. Mas tem algumas batalhas ali de aeronaves que eu fiz. Muito massa as batalhas. Muito legais. Há alguma parte ali também de ataques de fragatas. De navios. Você seleciona os alvos. Então, bem legal também. Joguinho da hora. Eu vou perder algumas horas do meu dia jogando esse game. Beleza? E melhor de tudo, ainda ganha para fazer isso. A questão com o lançamento aéreo. Mais de um milhão de... Mais de um milhão não. Um milhão de moedas milico. Então, participa aí. Como é airdrop não custa. Vai ali, perde uns cinco minutos e talvez ganhe. Beleza, pessoal? Esse tem também canal no YouTube com bastante coisa sobre o jogo. Vou jogar aqui. Ah, aqui é os vídeos postados pela Joy City. Então, os joguinhos deles. Muito joguinho mesmo. Então, não é pouca coisa, pessoal. É uma plataforma grande por trás. Então, se inscreva aí no canal. Deixe seu like. E lá no nosso grupo do Telegram eu vou estar postando a minha evolução. Se alguém quiser fazer uma aliança aí, convida a nós. Não tenho tempo para administrar a aliança. Porém, vou estar aí jogando com vocês. Beleza? Até mais. Um abraço.